Class 16. Aula 16. Aula 16. Repeat with me. Repita comigo. Repita comigo. No, I'm not busy. Não, eu não estou ocupado. No, não. I'm not busy. Eu não estou ocupado. No, I'm not busy. Não, eu não estou ocupado. Yes, I'm busy. Sim, eu estou ocupado. Sim, eu estou ocupado. Sim, eu estou ocupado. Nothing. Nada. 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 I'm thirsty. Eu estou com sede. Eu estou com sede. Eu estou com sede. And you. E você? E você? See you later. Vejo você depois. Vejo você depois. Where do you live? Onde você mora? Onde você mora? Onde você mora? I have homework. Eu tenho o dever de casa. Eu tenho o dever de casa. I'm tired. Eu estou cansado. Eu estou cansado. Eu estou cansado. Eu estou cansado. What are you studying? O que você está estudando? 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 Do you want to eat? Você quer comer? Você quer comer? I'll call you. Eu vou ligar para você. Eu vou ligar para você. Eu vou ligar para você. My day was good. O meu dia foi bom. O meu dia foi bom. Can you help me? Você pode me ajudar? Você pode me ajudar? Eu vou ligar para você. 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 Tchau.